Design em Alta Que prazer poder receber no programa em alta duas belíssimas arquitetas. Estou bem na fita hoje, hein? Tudo bem, Ana Cristina? Eu também, tudo bem. Como vai? Prazer em conhecê-la. Com certeza, o prazer é nosso estar aqui com vocês, participando do programa. Mais uma grande obra pra gente expor, apresentar pra vocês um pouco do nosso trabalho. E é super importante, né? Principalmente pras pessoas em casa que estão interessadas em construir. Tudo bem com você, Cláudia? Tudo bem. Tudo bem. Voltar agora de Milão. Estão com áreas internacionais, né? Com certeza. Temos que se atualizar. A gente tem que se atualizar o tempo todo, né? Ser todas as novidades, ver o que tem as tendências, se preparar pras novas obras. Nós estamos num belíssimo apartamento na cidade de São Paulo. Aproximadamente quantos metros? 200 e... Aproximadamente uns 220, 230 metros quadrados, mais ou menos. Belo projeto, Cláudia. Gostei. Muito obrigada. Qual que é o estilo que vocês aplicaram aqui? O nosso estilo é sempre contemporâneo, respeitando muito o cliente. A casa do cliente reflete o gosto e principalmente a vida que ele quer levar com a família dele aqui. E qual que é o perfil do cliente aqui? São dois executivos, trabalham muito, muitas famílias, são bem esportistas e o marido gosta mesmo de cozinhar, receber os amigos e isso foi dado grande atenção nesse apartamento. Eu queria que vocês começassem pelo hall. Qual foi a proposta ali do hall? O hall, a proposta foi sair do convencional. Quando todo mundo imagina entrar, ter uma luz no teto, a gente pôs ela na parede, de lado, escondida, embutida na marcenaria, com detalhe e uma ênfase para o papel de parede, mármore, para já entenderem que já de entrada o apartamento é diferente. Não é um lugar comum que todo mundo sempre vê. Ana Cristina, quando nós entramos, não encontramos uma parede, um revestimento de gesso. É outra coisa. Qual que é a proposta? Essa questão de fazer a integração das áreas sociais hoje, sem a gente utilizar paredes, a gente usa de alguns revestimentos para você poder ao mesmo tempo marcar, sinalizar os ambientes, mas sem você colocar obstáculos. Então, a gente tem uma parede de marcenaria que começa no hall, dá uma virada nas paredes e integra junto com a estante e com as portas que servem aos outros ambientes. A gente tem um formato da sala que é um pouquinho difícil porque ela é muito alongada e estreita. Então, para ganhar essa situação, a gente demoliu a parede para deixar a separação entre a área social e a área íntima e que essa estante pudesse fazer parte dos dois ambientes, a sala e o corredor. E a gente percebe que no living, bastante colorido, com aquela escultura na parede, tapete colorido, algo diferenciado, irreverente. Isso é a característica do casal. É um casal bastante animado, um bastante jovem, que está pronto para receber os filhos, os amigos dos filhos. Isso é uma coisa que eles sempre apontaram. Ao mesmo tempo que a Ana Cristina falou da preocupação deles de guardarem as coisas, de ter acesso a tudo, eles estão preocupados em ter tudo à mão para poder ter o conforto e estar bastante tempo em casa. Bom, na sala de jantar, nós escolhemos móveis bem neutros, a base branca, tanto a mesa de jantar quanto o aparador. E demos uma destacada nas cadeiras, com um tecido um pouco mais decorado. E como a gente tem toda a parte de iluminação embutida, iluminação técnica, o destaque ficou por conta do lustre. É uma peça de madeira bastante robusta, em função do tamanho da mesa. Ela é o elemento decorativo principal de iluminação da sala. As demais peças são embutidas, é uma luz mais técnica. Hoje a iluminação é um elemento muito importante dentro de todos os projetos, tão importante quanto toda e qualquer peça de imobiliário. Agora, a gente percebe mesmo, você estava dizendo que o proprietário gosta de cozinhar. Eu vejo que tem um destaque bastante grande para a parte de gourmet aqui, né, da casa? Com certeza. Teve um destaque e teve um empenho muito grande do cliente de pesquisar o forno específico. Foi em feira fazer teste de forno para colocar o melhor forno de pizza, o melhor forno de churrasqueira, chopeira. Está tudo pronto para receber as pessoas. Agora, que história é essa? Que saía da cozinha e já ia direto para a área gourmet, que vocês mudaram. Porque aquela sala de almoço ficou uma gracinha ali. É, a sala de almoço passou a estar integrada tanto na área de terraço quanto na área da cozinha. Então, ela está numa posição que ela é bem democrática. Então, no dia a dia deles, ela é utilizada para as refeições menores. Então, ela também tem todo aquele revestimento, um ar mais alegre, um ponto de laranja mais colorido. E, ao mesmo tempo, quando há muita gente no espaço, quando tem churrasco, pizza e tal, ela pode ser utilizada, tem uma porta bastante ampla, ela pode ser utilizada e integrada também na churrasqueira. E ele fica com duas mesas para receber os amigos de um lado e do outro. Então, ficou um espaço bastante versátil para eles, dia a dia. Ficou muito bom. Bom, aproveitando que nós estamos falando de cozinha, eu quero falar também da Gorengi, que vem fazendo muito sucesso no Brasil, além dos 90 países que ela já está estabelecida há muito tempo e que já é um grande sucesso. Vocês conhecem a Gorengi? Sim, uma loja muito bacana ali na Avenida Brasil, equipamentos muito sofisticados, muito versátil, para atender esse nosso público gourmet, que está crescendo cada vez mais. O único problema é que a gente está engordando na mesma medida, né? Não tem problema, né? Vamos dar uma olhada no filme? Vamos. Olha aí. Apresento para vocês a Gorengi Pini Farina Collection. A Gorengi, marca luxuosa de eletrodomésticos fabricados na Eslovênia e que está espalhada em mais de 90 países. Traz para o Brasil seus produtos assinados pelo estúdio Pini Farina, marca mundialmente conhecida por projetar os carros da Ferrari. São eletros sofisticados para a sua cozinha, com design totalmente exclusivo e muita qualidade. Você ficará encantado com tanta beleza. A coleção Gorengi Pini Farina é a perfeita fusão da qualidade tecnológica excepcional, facilidade de utilização e criatividade. A linha é discreta, atraente e deslumbrante. A Gorengi é uma das fabricantes líderes de eletrodomésticos na Europa e que está trazendo para o Brasil inovação e novidades para o seu seleto público. Venha conhecer a Gorengi. O showroom fica aqui na Avenida Brasil, na cidade de São Paulo. Ou descubra algum ponto de venda através do site gorengidobrasil.com.br. Meninas, próxima casa com Gorengi, hein? Com certeza. Vai deixar mais bonito o seu projeto ainda, hein, Ana Cristina? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, com certeza. Vamos falar da parte íntima? Quarto do casal. Quarto do casal. Então, quarto do casal é sempre também um grande desafio, né? Porque além de todo o conforto necessário, existe sempre aquela... As roupas da mulher. Exatamente. Olha que, no caso aqui, a coisa está equilibrada. Mas, enfim, a necessidade da gente ter sempre mais armários para poder ter as roupas de um e de outro. Bastante close ali. Ficou bastante. A gente fez uma pequena modificação. E ali tem um ponto super importante, que aí também é a tecnologia aliada a nosso favor. A televisão, ela está colocada, para a gente não perder armário, a televisão está colocada num lift no teto. Então, toda vez que deita, quer assistir a televisão, a gente aciona por controle remoto. Então, isso resolveu uma configuração ali de espaço, que possibilitou a gente ter mais armário dentro do quarto, onde ficamos um pouquinho ali a entrada, a circulação. Que gostoso poder apresentar o projeto dessas duas jovens aqui. Gostaram dos jovens, né? Ah, com certeza. Mas são mesmo? Lógico. Ué? Eternamente. Ah, depois do 90, a gente começa a ficar um pouquinho mais velho, né? É, a gente pode pensar no assunto. Quando eu chegar lá, a gente vai estar orgulhoso da cidade. Estamos felizes falando nos 90. Ela formou na Mackenzie e ela na FAO, na FAUSP, na realidade. E são duas, são sócias? Sim, somos sócias, já há um pouquinho mais de 15 anos. Como é o nome do escritório? É, KTA, Cracowiak e Tavares Arquitetura. Ah, Maria, Cracowiak? Cracowiak sou eu. Cracowiak, o que que é? Da Cracóvia. Ah, é? Que bacana, que interessante. E Tavares de português, não é? Ah, agora entendi, porque a gente tem esses azulejos na prédio. Vamos ver isso aqui. Tudo de bom pra vocês. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Felicidades, imagina, é um prazer é nosso. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. Que maravilha, mais uma vez, poder falar de viagem. Nós estamos em uma das filiais da Nascimento Turismo, sua belíssima loja Conceito, que fica aqui no Alto de Pinheiros, na cidade de São Paulo. Cleiton, como é bom falar de viagem, hein? Eu gosto de você. Tudo bem, Alex? Tudo bem, você? Como é que você está? Mais uma vez, vamos falar de viagem um pouquinho mais? Depois do sucesso de Cancun? Mais ofertas pra Nascimento Turismo. E aí, agora, voando o Copa. Exatamente, Alex. A Nascimento Turismo e a Copa Airlines, mais uma vez, lançam uma promoção pra compra agora até dia 15 de junho, que é o seguinte. São vários destinos operados pela Copa Airlines e eu vou dar um exemplo. Por exemplo, Ford Lauderdale passagem aérea por 500 dólares. Como assim, 500 dólares? Exatamente, Alex. 500 dólares por pessoa e na Nascimento Turismo você pode juntar esse aéreo com um navio saindo de Ford Lauderdale, que é onde chegou o voo, por 500 dólares. Você pode ir a Orlando, você pode conjugar Orlando com algum navio saindo de Ford Lauderdale ou algum navio saindo de Miami também, que está do lado também. Olha, gente, presta atenção numa coisa. Pra você viajar pra Orlando, que é um destino que todas as companhias aéreas cobram um valor mais forte, vamos dizer assim, porque tem muita procura. 500 dólares se você vai pra Ford Lauderdale, pega um carro e vai pra Orlando. Fica muito mais barato. Exatamente. Pra quem viaja com a família toda. Você tem aluguel de carro, você tem Orlando do lado, você tem próximo de Tampa também, você tem aquela costa da Flórida que é lindíssima e na Nascimento Turismo tem o financiamento que todo mundo já conhece, com uma pequena entrada, o saldo em nove parcelas. Você tem o suporte de viagens 24 horas durante todo o ano e não para por aí. Essa promoção da Copia Lines inclui outros destinos. Punta Cana, por exemplo, que é um destino que o brasileiro adora. Punta Cana, Aruba, Curaçal, Colômbia. Temos também Los Angeles, tem Orlando, tem vários outros destinos. Nós demos aqui o exemplo do valor de Ford Lauderdale, mas o importante dessa promoção, Alex, é que a viagem tem que ser do dia 1º de julho e retornar até dia 15 de dezembro. É um período grande e lembrando que tem que fazer a compra da viagem até dia 15 de junho agora. E quando você ligar aqui na Nascimento Turismo, você vai ser atendido por consultores treinados que sabem tudo dos principais destinos do mundo. Isto serve para passageiro ou como para você, agente de turismo de todo o Brasil. Quer viajar? Consulta o seu jeito de viajar ou ligue para Nascimento Turismo, sua melhor companhia.